Chora Chora só mais um pouquinho Enche todas as taças Que eu vou mandar o anjo buscar Chora Deixa molhar o teu rosto Porque eu tenho gosto de te abençoar Deixa molhar o teu rosto Porque eu tenho gosto de te abençoar Só mais um pouquinho Tu precisa chorar Só mais um pouquinho Tu precisa chorar Somos os cantos céus O anjo colheu e comigo está Somos os cantos céus O anjo colheu e comigo está As vezes tu pensa, meu filho Que eu não estou vendo o seu sofrimento Mas saiba Eu não te abandono Eu não te esqueço Por nenhum momento Todos os cantos céus Todos os cantos céus O anjo colheu Levou para mim Filho Filho, eu não te abandono Filho, eu estou aqui Filho, eu não te abandono Só mais um pouquinho Filho, eu não te abandono Filho, eu não te abandono Eu não te abandono Filho, que eu não你 Filho, eu não te abandono Filho, eu não te abandono Filho, você unlikely O anjo colheu e comigo está Todos os prancos seus, o anjo colheu e comigo está Chora